Música Fala galerinha, beleza? Tava Zaria e hoje que eu estou com American Truck Simulator E voltando né galera Depois de um bom tempo Entrando aqui no nada, depois de um bom tempo afastado A gente está voltando aqui, tá ligado? Estamos muito loucos, não sei das quantas Perdidos e tal E depois de muito tempo a gente está voltando aqui Com a American atendendo a pedido de muitos Cadê nós, mano? Atendendo a pedido de muitos de vocês Beleza galera doida? Então a gente estava desvedando aqui A nossa DLCzinha Da hora do Arizona Do Arizonazinho, beleza? E a gente tinha parado aqui na cidade de Kingman Então a gente acabou de pegar uma carga A gente vai rodar todo esse trecho bacaninha aqui E vai vir até Flagstaff Beleza? Dessa empresa bacana Bonita aqui, é nóis Valeu galera, então a gente vai ser ali com o nosso QDW W900, se eu não me engano é isso mesmo Ova, se eu for errado W900, é isso mesmo Não esqueci qual é o caminhão Beleza? Galera, a gente vai percorrer um trechinho Então é de 217 km mais ou menos Eu já fiz aqui a saída aqui da empresa Que eu estava testando algumas coisas E o seu aqui está Cellgoods Beleza? E vamos até... Qual que é a empresa mesmo aqui, mano? Até essa W aqui, velho Que é tipo Walmart, tá ligado? A gente vai aqui pela rodovia 40, mano Olha que da hora, velho Vamos desvendando aqui aos pouquinhos essa DLC, beleza? Então, vamos que vamos Vou mostrar pra vocês aqui os detalhes um pouquinho Da nossa skin aqui, mano Esse maluco aqui é muito louco E é nóis, beleza? Vou ligar aqui só o primeiro estágio De luzes Vai sair aqui De Gavarn O cara está esperando não é pra nós entrar Valeu, mano Tamo juntos Vamos daqui de boinha, tá ligado? Acho que é fim de tarde, mais ou menos Só pra gente dar uma olhadinha ali, ó Trata-se então de uma terça-feira São 5h50pm PM PM, tipo Galera, uma dica minha Já dei em alguns vídeos iniciais do Do ATS Mas PM você pode interpretar Como pós-manhã O que é pós-manhã? É tarde, entendeu? Então ali 6h03min4 Agora 6h da tarde Beleza, molecada? A gente está aqui em quinta marcha Nosso quilomor Enfim A 100km por hora Beleza, eu deixei em quilometragem Porque pra mim fica mais fácil Nós estamos levando Frutas congeladas São 16 toneladas Beleza, galerinha? O preço aí Que a gente está cobrando, né? A nossa renda de trabalho É equivalente a 3.803 dólares Temos um tempo restante mais ou menos De 7h20min Até a chegada na empresa Segundo o nosso GPS A gente vai levar Cerca de 2h10min Pela velocidade que estamos Percorrendo Beleza, galera? Então eu estava um pouquinho ausente Com o American Truck Eu estava trazendo Bem no começo do ano Eu trouxe Com alguma certa frequência Vídeos de ATS Mas o que vocês pediram Para que vá Para com esse ATS aí Traz o Euro Truck Para nós e tal Então eu voltei A trazer o Euro Truck Com mais frequência Para vocês E eu já estava Acho que há um mês Praticamente sem postar nada De American Simula aí, carrinho Eu já estava Vou acender aqui Para as próximas Estagens de luzes Então eu já estava Acho que há quase um mês E sim, postar American Para vocês E muitos de vocês Já estavam me pedindo Em comentários De outros vídeos Falando assim Vaz, traga aquele American Truck Para nós lá Que você não desvendou ainda Arizona Então traz para nós lá E é isso aí Estão atendendo vocês Né, molecada Tamo aí Eu já quero agradecer A todos vocês Por estarem aqui No canal Muito obrigado Pelo carinho E confiança De sempre Valeu, molecada E a gente pega A nossa quebrada Doida aqui E continua Para cá Beleza Vamos dar um bisu Nessa camerinha Aqui Olha que da hora Mano Aquela segurada Que eu não estou vendo Onde está indo Né, velho Estou fazendo a curva Sem olhar Olha que show de bola Aí Olha Vou voltar para cá Agora, né, galera Ainda mais para mostrar Para vocês E o visual Da câmera externa Beleza Eu já quero aproveitar E convidar todos vocês Com a calma, amigão Vai, vai, brother Ô, você está maluco Tem que acelerar Não reduzir Quero aproveitar E convidar vocês aí Seus lindos e loucos Deixa o like Para nós, galera Clica nesse joinha Maroto Que isso ajuda Muito a gente Na divulgação Desse vídeo E no crescimento Do canal Beleza Tamo junto Sempre É, moleque Sanda brinquetes Aqui com freio Motorese Mano Vou falar para vocês Eu não tenho A mínima Ideia Do que está acontecendo Depois da última Atualização Que rolou Com o American Truck O meu jogo Está lagado Vocês estão reparando Já aí Que está dando Um lagzinho Aqui dentro Da cidade Vocês estão reparando Então depois da última Atualização Que saiu Meu jogo Simplesmente Está lagando E aí Eu fico realmente Sem entender Galera Porque Manos Porque porra Euro Truck Está rodando De boa Sem lag GTA 5 Está rodando De boa Sem lag Tipo Counter Strike Está rodando De boa Sem lag Mano Tem vários jogos Aqui que estão Indo suave E olha o American Truck Como está nojentão Quando eu chego Na cidade Tipo Ele está lagando E eu não tenho A mínima ideia Por que Que isso está acontecendo Eu não sei Ó Vocês podem ver Se eu sei na câmera de fora Vamos ver Continua indo Um pouquinho de lag Eu não tenho a mínima ideia Mano O que que está rolando Juro pra vocês Olha isso Estou até meio triste Galera Eu não sei Tá ligado Tipo Eu joguei as configurações De vídeo Aqui Tipo Tudo no Vamos estacionar Meio dificilmente Joguei as configurações De vídeo Tudo no No médio Não está nem mais No máximo E ainda está dando Lag E isso não estava rolando Eu sei lá Por que diabos Isso começa a acontecer Bom Mas vamos ter Nessa gameplay Agora Se vocês souberem O que que pode ser Galera Sei lá Mano Ou se for Meu PC Da Xuxa Mesmo Que não Que perdeu Qualidade E não roda Mais o jogo Mas se vocês Souberem de algo Sei lá Deixa nos comentários Aí por favor Sei lá Mano Tchau Faz tal coisa Esse pá Vai dar certo Porra Eu sou um imbecil Mano Eu vim grudado No acerto Olha Olha isso Galera Chega a me dar Agonia De jogar Assim Velho Eu imagino Pra vocês Ir assistindo Quem vai querer Ver um vídeo Assim Tá ligado Mas não tem O que fazer Nesse momento Opa Vamos lá Pra dentro Mas se vocês Souberem de alguma Coisa Por favor Deixem nos comentários Do vídeo Tá ligado Pra poder me ajudar Mano Porque tipo O PC Eu acredito Que não seja Sei lá Porra Tá rodando tudo de boa É só essa nhaca Nesse jogo Agora que não Tá indo Que em alguns momentos Dá lag Será que bateu no muro Na frente Ó Ficando noite Então vamos só Tentando me dobrar Que doido Desligar aqui O caminhão Puxar ele O estacionário Vamos ver Ah ficou bom né Tá bom Tá bom Tá bom Ó Os detalhezinhos Da skin De novo Pra vocês Aí Que massa Ele aqui na frente Sinalzinho De luz alta Buzininha Olé Buzininha E galera E esse aqui Também é um mod De cargas grandes Esse é o mod De cargas grandes Beleza Esse mod Que a gente veio aqui Trazendo essa carretinha Pra quem quiser baixar Também as cargas grandes O link pra download Tá aqui embaixo No descritivo do vídeo Beleza moleque Vamos entregar aqui Então Excelentes Resultados Toda maravilha Não sei nas quantas Continuar E é isso aí Valeu Então galera Mais uma vez Se vocês souberem O porquê desse lag Sei lá Não sei Deixa nos comentários E pra nós avisando Beleza Já deixa o like E joinha favorito Que ajuda muito a gente Valeu Muito obrigado A cada um de vocês Inscritos Por estarem sempre Compreendo o canal Valeu molecada Naqueles que me diz sempre Então Fiquem na paz Abraço do Vaz E até a próxima Fui E aí E aí Obrigado.